Efeito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de noção E foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Tão se importando que o nosso amor Fiesse no ver Talvez como um tristeza de febre Vem mais feliz Dizendo ainda que nunca Outro amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Ai poder Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um beijo amado Que muito sofre vou te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Viras que ainda te posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um beijo amado Tens aqui um beijo amado Tens aqui um beijo amado Que muito sofre vou te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Viras que ainda te possa ajudar Tens aqui um beijo amado Tens aqui um beijo amado